Bom dia, Bete. Bom dia? É quase boa tarde, né? O Benito já perguntou cinco vezes de você. Se não tinha telefonado, se não avisou que ia faltar. Meu Deus, mas eu disse a Benito que eu tinha que fazer uns testes. Bem, pode deixar que eu me explico com ele, não é, Bete? Bom dia. Ah, finalmente, é? Mas o que é que nós temos aqui, Benito, é? Uma secretária que resolveu acompanhar o horário da diretora Bruna. Calma, papai, eu acho que ela deve ter alguma explicação pra isso. Fique à vontade, Mariana. O que aconteceu pra você chegar no trabalho praticamente na hora de sair pro almoço? Eu posso saber? Gente, Benito, mas eu lhe falei, ele disse que tinha médico, que tinha que fazer os exames da cabeça hoje, não falei? E depois eu também, eu demorei porque eles passam uma cola no cabelo da gente e eu tive que parar num cabeleireiro pra lavar e pra secar. Mas o que foi que ela disse? Que foi fazer exame da cabeça? Mas quer dizer que então que tem suspeito que... Ô, ô, Mariana, tá aí o resultado do exame? Tá sim. O médico disse que era melhor ficar comigo o eletroencefalograma. Mas eu digo o seguinte, o resultado tá tudo bem? É, por esse exame aí eu não tenho nenhum parafuso solto aqui, não. Você pode ficar descansado. O que foi? Não tá acreditando não? Pode espiar aí, Benito. Se não tá acreditando em mim, pode espiar. Não vai olhar mesmo, não? Pra quê, Mariana? Eu não entendo nada desse negócio do exame. Me dá aqui. Me dá aqui e eu quero ver se tá tudo normal mesmo, hein? Ô, papai. Papai, vem cá. Faz, por favor, vai dar uma volta. Eu acho que já tá na hora de o senhor voltar pra sua sala, né, papai? Mas, o que foi que você falou? Quer dizer que, o que foi que o médico disse? Que não precisa se preocupar, que você não instalou, né? Ô, papai, dá um tempo, papai. É? Um tempo, uma volta. Um tempo, ah. Ah, sim, sim. Bom, desculpa, Mariana, né? Bom, eu já tava de saída mesmo, né? Ah, olha, estou muito contente em saber do resultado do exame, hein? Meus parabéns, Mariana. Hoje em dia, passar no exame de loucura não é pra qualquer um, é... Acho melhor você olhar, Benito. Ô, Mariana, valeu o seu esforço, valeu o seu empenho em tentar provar que tá tudo bem, mas... Tem uma coisa que, sei lá, eu acho que o médico deve ter dito isso a você, né? Esse exame, o eletro, ele não significa nada. Ele não prova absolutamente coisa alguma. É, provar não prova mesmo, mas já é um começo, não é? E eu vou continuar fazendo os testes. Olha aqui, amor, ninguém tá te acusando de loucura, não. Mas eu quero ter certeza. E é uma coisa pra mim mesma, se não entende. Isso. Claro, claro que eu entendo. E os outros exames? Bem, o médico disse que agora eu preciso procurar um psicólogo, não é? Pra ele me fazer uns testes. Ele disse que eles vão me passar a ser uma bateria de testes, como eles falam lá. E que isso, sim, vai acusar se eu tenho algum desvio, algum desequilíbrio na cabeça. Diana, puxa vida, sinceramente, eu... Eu não imaginei, sabia? Eu não esperava que você fosse se sujeitar a todos esses exames só por minha causa. Só pra me provar, pra me convencer que nós dois podemos um dia, quem sabe. Olha, Benito, não é pra lhe convencer, não. Nem pra lhe conquistar e... E nem mesmo pra lhe manter do meu lado que... Que eu tô passando por essa humilhação toda, não. Por isso você pode estar certo, Benito. Por sua causa, não é não.